Música 64% das prisões injustas que acontecem no Rio de Janeiro são embasadas pelo reconhecimento fotográfico de pessoas negras e pardas. A informação foi passada pela Defensoria Pública do Estado. A comissão do cumpra-se nesta sexta-feira. A audiência pública discutiu o projeto de lei dos deputados Carlos Mink e Luiz Paulo que proíbe a prisão de acusados apenas com base no reconhecimento fotográfico. A gente quer reforçar a investigação e combater o racismo. Na verdade é uma preguiça investigativa. Nessa altura do campeonato, você botar alguém na prisão porque fotocopiou, dá internet e pergunta-se, peraí, onde é que essa pessoa estava? Qual é o álibi dela? Qual é a descrição? Então, a gente tem que reforçar. Por isso que a gente recebeu um documento do Sindicato dos Peritos apoiando o projeto. Então, nós não queremos enfraquecer, nós queremos fortalecer a investigação que prenda os verdadeiros criminosos e não prenda, como acontece hoje, centenas de pessoas por reales reconhecimento fotográfico. O reconhecimento é um indício para o processo investigativo, reconhecimento tecnológico. É um indício exatamente para o processo de investigação e não um fato para determinar a prisão. Então, o projeto de lei que está hoje em audiência pública, ele visa trazer alguma regulamentação a esses procedimentos para que se não cometa tantas injustiças como vem ocorrendo. Segundo a ONG Educafro, várias denúncias de irregularidades têm chegado à instituição, como o caso real de Danilo Félix, um jovem negro morador de comunidade que há três anos foi preso por reconhecimento fotográfico. Ficou 55 dias detido, foi julgado e absolvido. Agora, ele responde a novo processo em que foi acusado com base na foto dele retirada de uma rede social. Mexe com o nosso psicológico, às vezes mexe com algumas atitudes nossas, a certos lugares e eu não consigo mais ir sozinho. Eu estava conversando esses dias com a minha esposa que caso eu fosse assaltado ou acontecesse alguma coisa, eu jamais iria à delegacia para prestar um boletim de ocorrência porque eu poderia ser confundido por ter roubado eu mesmo, entendeu? Como foi um caso que aconteceu com um rapaz lá de Niterói, que ele foi prestar queixa do carro dele que ele foi roubado e acabou sendo preso por ter roubado o próprio carro, porque o documento dele estava no carro dele, entendeu? Então é muito difícil e é por isso que é muito importante esse projeto ser aprovado, é muito importante nós estarmos aqui nesse momento de fala e é muito importante nós também darmos atenção para essa situação. Com o objetivo de reparar danos a pessoas que são presas injustamente, o Sindicato dos Peritos da Polícia Civil elaborou um documento de apoio ao PL e propôs modificações no sistema. A pessoa tem que descrever previamente, com todos os detalhes da pessoa. Ela descreve e isso fica guardado. Depois é feito o reconhecimento. Se esse reconhecimento, ela reconhecer alguém diferente da descrição, já caiu por terra. Outra questão, tem que perguntar para a pessoa, não se ela apenas reconhece a pessoa. Primeiro, por quanto tempo ela viu? Ela viu um segundo? Ela ficou duas horas com a pessoa? Que distância ela viu? Ela viu nessa distância aqui, a gente conversando? Ela viu a 20 metros? Ela viu a 30 metros? Ela viu com uma iluminação boa? Ela viu de noite? Qual é a certeza que ela tem? 100% de certeza? Ou ela tem alguma dúvida? É isso para começar. Durante a reunião, o deputado Carlos Bink apresentou a Resolução 484 do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que apresenta diretrizes para reconhecimento de pessoas em processos criminais. A resolução será incluída no projeto de lei para que injustiças citadas durante a reunião deixem de existir. Ela traz uma série de normativas para como o reconhecimento de pessoas pode ser feito, com menos arbitrariedade, com menos possibilidade de cometer equívocos. Nós somos partidários, nós acreditamos que o Estado precisa e deve indenizar, após o reconhecimento que foi arbitrário esta prisão, que indenize essa família, que devolva à sociedade um homem, uma mulher, em condições de se erguer, de construir a sua vida, de uma forma que o Estado, de fato, ele é responsável por esta não investigação, e dessa forma punitiva, erroneamente, que ele mesmo tem feito. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.